Olá, galera! Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Inselopes e você, nesse vídeo, vai aprender como mudar o nome da página do modelo novo do Facebook. Então, primeiramente, já quero pedir para você que é de casa, deixe aí o seu like, deixe aí um comentário, ajude este canal a continuar de pé. Vamos embora! Então, primeiramente, você vai fazer o seguinte, você vai entrar na sua página, página modelo novo. Assim que você entrar na página, você vai ver que tem aqui, temos duas opções de mudar para a configuração da página, porque desse jeito, quando você entrar, não vai dar para fazer nada, a não ser somente olhar, observar a página. Ok? Então, temos aqui, você clicando aqui no perfil, você vai clicar e vai entrar na página, dentro, internamente, falando. E temos aqui também, onde está escrito mudar agora. Nós estamos usando atualmente mudar agora, que é muito mais rápido. Ok? Vamos lá. Então, se você tiver que voltar o vídeo para olhar novamente, volte o vídeo para você tirar qualquer tipo de dúvida. Ok? Então, vamos lá. Assim que você entrou na página, você vai ter aqui, ó, gerenciar, certo? Vai ter aqui editar. O que acontece? Não é em nenhum desses lugares. Não esqueça, você que entrou agora, você que está assistindo pela primeira vez, olha só o combinado aqui, hein? Se eu te ajudar a mudar o nome da sua página, você vai se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e deixar o comentário para colaborar com este canal. Ok? Vamos embora. Então, assim que você clicar aqui, ó, lembrando, lembrando, não é aqui, não é aqui e não é aqui também nas laterais esquerda. Então, você vai clicar aqui, ó, certo? Vai vir aqui em configuração e privacidade, depois em configurações e aqui você vai mudar o nome aqui, ok? Deixa eu só olhar aqui qual que é o nome que nós vamos mudar essa página. Isso aqui é a página de cliente, ok? Fim dos tempos. Isso. Então, se você precisar de algum tipo de serviço voltado ao Facebook, é só entrar em contato conosco. Então, você vai clicar aqui. Fim dos tempos. Simples assim. Conferir alteração. E agora você só vai colocar a sua senha aqui, ok? Só que você não pode errar a senha, né? Deixa eu pausar aqui. Então, depois de der errado, coloca a senha certa e aplicou aqui, solicitar alteração. E rapidamente vai ser mudada o nome da página, ok? Nome de usuário. Vamos ver aqui, ó, você que ficou até o fim, olha que bagatela que eu vou lhe dar aqui agora, hein? Coisa que para muita gente é simples, para outros não é tão simples assim. Existem duas formas de você ter o nome da sua página para ganhar alcance, o ranking no Facebook. Então, primeiramente é o nome, certo? Nós acabamos de mudar o nome dessa página de frase edificante para finais dos tempos. Nesse exato momento, eu vou te mostrar o seguinte. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o ID, ID da página, certo? É o código da página. O nome pode ser trocado, mas nunca o código vai ser trocado, certo? Depois fica aí ligado aí, que depois eu vou te ensinar como registrar uma página para você nunca perder a sua página, ainda que seja roubada, sem trazer de volta, tá? Em outro vídeo eu vou estar te mostrando. Agora, nesse eu vou mostrar o seguinte. Como você pode mudar o nome aqui, ó, da URL. Isso aqui nós chamamos de URL. Você vai vir aqui, ó, para você que ficou até agora, tá? Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho neste exato momento e deixe o comentário, ó. Fim dos tempos. Aí vamos ver se vai aprovar. Não aprovou, certo? Então, OFC. OFC significa oficial, tá? Ao invés de eu chegar aqui, eu vou colocar oficial, que não entraria. A maioria das vezes não entra. Então, eu coloco OFC, ok? Então, desta forma, o que vai acontecer? Vai acontecer que agora minha página está altamente personalizada, tá? Você vê que já entra aqui na hora. E, Lopes, mas não mudou ainda. Calma, que é de... Até três dias eles vão dar a conferência aqui para você, ok? Pronto. E agora, a partir de agora, você vai ter aqui a sua página com URL. E aí... E aí... Obrigado.